Moraes, minha dama no sério, hoje você gostou de Rolindi, Líbano! Moraes, minha dama! Minha dama! E agora, nossa dama! Eu posso contar para vocês, mas não estou aqui. Eu posso dizer, é só não é fácil, por 25 anos um bom campeão e um bom treinamento. Não é fácil, 20 anos atrás de competição. Não é fácil, em 7 anos atrás de competição. E hoje, com 43 anos atrás de competição, é extra para vocês. E hoje, com 4 anos atrás de competição, é o número 1 da União Europeia. E agora, com 4 anos atrás de competição, é o número 1 da União Europeia. E hoje, com 4 anos atrás de competição, é o número 1 da União Europeia. E hoje, com 1 ano atrás de competição, é o número 1 da União Europeia. Aplausos 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 Aplausos! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.